Me disseram que eu não ia conseguir Disseram que eu não devia prosseguir Falaram tantas coisas negativas Que eu quase parei Me disseram que eu não tinha vocação Que a minha situação havia ido longe demais Para vencer Pensei mesmo em desistir Me parecia impossível Isso aos olhos dos homens Da história do mundo Mas em Deus eu posso vencer Vencedor, campeão Gravaremos nosso nome na história Vencedor, campeão Nunca abandonaremos a batalha Desistir jamais Escute, olha As vezes acontecem coisas na vida Que nos deixam abatidos E queremos desistir Mas não é assim que o vencedor se porta Ele olha sempre à frente em qualquer prova Aproveita do passado Lições Para ser um vencedor Fui surdo para os não Eu fui Eu fui cego para os empecilhos Pois quem nasce pra vencer Pois quem nasce pra vencer Não se prostra na derrota Levante vencedor Campeão, gravaremos nosso nome na história Vencedor Campeão Nunca abandonaremos a batalha Vem em existir Presta atenção Todo aquele que quer ser Um vencedor Precisa conhecer As suas armas Pra vencer O opressor Busque forças no Senhor Ele faz do fraco Vencedor 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 Desistir Jamais Você não pode desistir porque você é vencedor